Aqui na Bari Semi Novos, nas esquinas da Itajeico Abdomatista, bem no centro de Joinville, você encontra as melhores ofertas, porque a Bari Semi Novos tem o selo de qualidade garantia de procedência do maior grupo de novos Semi Novos do sul do Brasil. É o Grupo Bariguí. E aqui para começar o mês de março, tem as melhores ofertas. Lincoln, bom dia! Bom dia, Fábio. Bom dia a todos. Aqui na Bari Sim, você vai encontrar as melhores ofertas em Semi Novos. Então, Fábio, como eu sempre falo, não perca mais tempo andando para lá e para cá. Vem para o lugar certo, vem para a Bari, que aqui eu e minha equipe estamos preparados para fazer o melhor negócio para você. Então não perca tempo, vem correndo para a Bari, porque o seu próximo carro está aqui. Março começou e junto com ele, as melhores ofertas. Olha só a primeira. Eu tenho para você aqui na Bari Semi Novos, este Chevrolet Onix LT 1.0 é completasso. O ano dele é 2016 por R$ 36.900. Eu disse R$ 36.900. Agora, olha só este Prisma. Chevrolet Prisma. É um LT 1.0, é completo. O ano dele é 2015. Também por R$ 36.900. Eu disse R$ 36.900. Agora, olha só esta Duster. Renault Duster Dynamic. Esta é uma 1.6, o ano dele é 2015. É completasso. Bem calçada de pneus por R$ 47.900. Apenas R$ 47.900. Agora, olha só que oferta incrível. Nissan March. Este é o modelo S1.6. Ele é completasso. Ar, direção, vidros e travas elétricas. O ano é 2015 por R$ 31.900. Apenas R$ 31.900. Março está começando. E com ele, as melhores ofertas aqui na Bar e Semi Novos. Esquinas da Itajé e Comdão Batista. Manda agora o WhatsApp que está na sua tela. Não perde tempo e reserve já a sua oferta. Mais uma super oferta. Citroën C3. Este é um Tandans 1.5 2014. É maravilhoso por R$ 33.900. Apenas R$ 33.900. Agora, olha só este HB20. HB20 1.6 é um sedã câmbio automático. O ano dele é 2015. É o carro para a família. Por R$ 47.900. Apenas R$ 47.900. Agora, olha só o que nós preparamos para você. Para fechar a primeira semana de ofertas na Bar e Semi Novos. Honda HR-VNX 1.8. Este é 2016. É completão. Tabela FIP, R$ 68.900. A FIP, R$ 68.900. Aqui na Bar e Semi Novos. Só R$ 64.900. Eu disse. Apenas R$ 64.900. É um mega desconto para começar o mês de março com um novo carro na garagem Lincoln. Sem dúvida alguma, Fábio. Você quer fazer um excelente negócio? Então vem correndo para a bar. Aqui, eu garanto para você, vai ter o melhor atendimento, preços baixos de verdade e ofertas imperdíveis como essas e muitas outras opções. Então vem para cá, porque o seu próximo carro está aqui na Bar e Semi Novos. Começa o mês de março e com ele, as melhores ofertas. E as melhores ofertas estão aqui!